Jesus, eu comando sempre! A voz do paredão, Claudiano e geração da massa. Essa é a banda. Essa é a banda. Eu, de peito aberto, estou aqui mais uma vez. Meu papo é reto, comigo não tem talvez. Quando tô certo, tô na luta até o fim. Tô um boi pra não entrar, uma boiada pra não sair. Mesmo ferido e cruelmente injustiçado. Eu tô tranquilo, Deus é meu advogado. Sei que a inveja é maldade e perseguição. Mas meu Deus, Ele é fiel e cai por terra a maldição. Desde criança nada foi fácil pra mim. Perseverança com esperança eu li. Dinheiro vai, mas fica a dignidade. Igual minha mãe preserva minha honestidade. Foi na pobreza que descobri a nobreza. E na riqueza só inveja e avareza. E nessa vida só me resta uma certeza. O só vale o que tem, é grande status ou beleza. O meu trabalho, a minha história eu construí. Tem recalcado querendo me destruir. Me julgue aí, a ponte aí, o resto meu. Falar de mim é fácil, o difícil é ser. Sigo de cabeça erguida, sem nada temer. É um livro aberto a minha vida, você pode ler. Porque eu não vou fugir, não vou me esconder. Quem me conhece vai ficar, quem não conhece. Sigo de cabeça erguida, sem nada temer. É um livro aberto a minha vida e você pode ler. Porque eu não vou fugir, não vou me esconder. Quem me conhece vai ficar, quem não conhece vai correr. A voz de paladão, Claudiano e geração de massa. Eu, de peito aberto estou aqui mais uma vez. Meu papo é reto, comigo não tem talvez. Quando tô certo, tô na luta até o fim. Tô um boi pra não entrar e uma boiada pra não sair. Mesmo ferido e cruelmente justiçado. Tô tranquilo, Deus é meu advogado. Sei que a inveja, a maldade e perseguição. Mas meu Deus, ele é fiel e cai por terra a maldição. Desde criança nada foi fácil pra mim. Perseverança com esperança eu li. Dinheiro vai, mas fica a dignidade. Igual minha mãe, preserva minha honestidade. Foi na pobreza que descobri a nobreza. E na riqueza só inveja e avareza. E nessa vida só me resta uma certeza. Que só vale o que tem, é grande status ou beleza. Como eu trabalho, a minha história eu construí. Nem recalcado querendo me destruir. Me julgue aí, a ponte aí, o raço meu. Falar de mim é fácil, o difícil é ser. Eu sigo de cabeça erguida, sem nada temer. Livro aberto a minha vida. Você pode ler, porque eu não vou fugir. Não vou me esconder. Quem me conhece vai ficar, quem não conhece vai correr. Sigo de cabeça erguida, sem nada temer. É um livro aberto a minha vida. Você pode ler, porque eu não vou fugir. Não vou me esconder. Quem me conhece vai ficar, quem não conhece vai correr. Eu... Eu... Eu...